Namastê galera do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Drill, e sejam bem vindos a mais um episódio de Spore. No ultimo episodio, a gente seguiu uma migração, enfrentamos um vídeo e eu ainda não mudei, meu rosto ainda não evolui. Eu acho que a gente está tudo atacado. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, vou começar mudando o formato do corpo. Posso adicionar muito mais. Esse bichão tem que ficar abaixo. Essa parte vai crescer. Vamos lá. Vamos mudar essas pernas também. E essas coisinhas vem aqui para trás. Elas dão uma habilidade estrita esguirar. Vou pular também. Eu vou pular também. Como é que fica? É assim mesmo. Ainda não vou fazer uma criatura com braços, porque não é muito ruim. Ainda não vou fazer uma criatura com braços. 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 Não sei, ficou parecido. 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 Não sei, ficou parecido.